Oi, 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 atenção, preste muita atenção, confira agora o hit da Juliette Isso é o Rafa Nelly, o hit da Juliette Chama, toma, 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 filha Vixe, trombou com ela, tá passando mal na casa O Paraíba na retada, o terror das recalcadas E a gente conhece, todo mundo já viu Que agora Juliette é a preferida do Brasil Vixe, trombou com ela, tá passando mal na casa Eita mulher a retada, o terror das recalcadas E a gente conhece, todo mundo já viu Que agora Juliette é a preferida do Brasil Vixe, trombou com ela, tá passando mal na casa Quem é? É Juliette, vai, 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 vai Juliette O terror das invejosas que apaixonam os moleque Quem é? É Juliette, vai, vai, vai Juliette Vai, 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 vai Juliette Vai, 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 vai Juliette Toma, 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 olha Juliette Ai, Jesus, me ajuda Me ajuda Vixe, trombou com ela, tá passando mal na casa O Paraíba na retada, o terror das recalcadas E a gente conhece, todo mundo já viu Que agora Juliette é a preferida do Brasil Vixe, trombou com ela, tá passando mal na casa Eita mulher a retada, o terror das recalcadas E a gente conhece, todo mundo já viu Que agora Juliette é a preferida do Brasil Fica linda, de shortinho, de vestido de profeta Quem é? É Juliette, vai, vai, vai Juliette O terror das invejosas que enlouquecem os moleque Quem é? É Juliette, vai, vai, vai Juliette Vai, 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 vai Juliette Vai, 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 vai Juliette O Fica, o Fica, o Fica, o Fica, o Fica, o Fica, o Fica Juliette Vai, 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 vai Juliette O Fica, o Fica, o Fica, o Fica, o Fica, o Fica, o Fica Juliette Aprenda, menino É cilada, vindo Papalo, bicho